Vamos começar o vídeo hoje bem, com música, dançando, animada. Quem aí tá triste, meu bem? Ó, deixa a tristeza de lá, tá? Quanto mais alegre você tiver, mais energias positivas você traz pra dentro da sua casa, pra dentro de você mesmo, tá? Autoestima! Hoje é dia de levantar a tua autoestima, garota! Lindona, hoje eu tenho uma receita de pele da hora pra você que gosta de se cuidar, pra você mulher que não tá na mesmice todos os dias e que amanheceu ainda mais linda do que foi dormir ontem. A receita de hoje é massa! Por quê? Porque você vai dormir com trem na pele, meu bem, você vai acordar diferente. Você vai perceber que a sua pele não é a mesma. Ela é ótima pra você que tem poros abertos. O que é poros abertos, gente? Aqueles buraquinhos que ficam aqui, ó, assim, ó, parece que quer dar luz, sabe? Poros abertos nunca mais. Ela vai ajudar a fechar, também ajuda gradualmente a aliviar manchas na pele, tá bom? Tá vendo como que ela é perfeita, meu bem? Ó, e vai gastar pouquinho, hein? Tenho certeza que os ingredientes tem aí na sua casa. Gosta desse tipo de conteúdo, ó? Deixa o like. Deixa aqui o meu like, deixa o like. Eu peço, eu peço de novo, porque o like de vocês, gente, é importante demais aqui pro canal, tá bom? Vem conferir comigo a receitinha babado de hoje. A primeira coisa que vocês vão precisar é de arroz, tá? Vocês vão colocar um pouco de água em cima do arroz. O arroz não tem que estar cozido, é o arroz mesmo, tá? E aí vocês vão deixar essa água repousar por oito horas. E após oito horas a gente já pode estar utilizando essa água. Você vai separar a água do arroz e vai colocar apenas a água em um outro recipiente. Agora vamos pra outra chave dessa receitinha, gente. Chá verde e chá de camomila. Gente, o chá verde, ele tem uma ação de antioxidantes aí na tua pele, que vai te ajudar a manter tua pele sempre firme, sempre jovem, livrando você daquelas células mortas que deixam a gente com cara de velha. E a camomila vai ajudar a dar uma clareada no teu rosto, se você tem probleminhas aí de manchas, então é ótima essa dica pra você. Os dois juntos ajudam a promover uma pele jovem, sem enrugas e sem linhas de expressão. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar o sachê do chá verde, tá? Vai cortar e vai jogar dentro da água do arroz. Logo em seguida você vem com o sachê de camomila e também vai acrescentar a nossa receitinha. Pronto, agora você vai dar aquela mexida legal, tá? Não nem precisa mexer tanto assim, mas dá uma mexidinha aí pra que eles se misturem um pouco. E depois que você mexeu, gente, você vai precisar de um frasco, tá? Arruma aí um frasco que você venha ter aí na sua casa, pra gente tá colocando a misturinha dentro. Prontinho, gente, coloquei toda a misturinha aqui dentro, tá? Você vai fechar com uma tampa, vai dar uma balançada legal. Epa, para tudo! Parei esse vídeo pra lembrar você de deixar o meu like. E depois que você deu essa balançada legal, você vai esperar 12 horas pra que todos os nutrientes da camomila e todos os nutrientes do chá verde possam se juntar aí com a água do arroz. Somente depois de 12 horas você vai poder usar na tua pele, tá? E você pode estar guardando essa receitinha na geladeira por até 5 dias. Depois de 5 dias você vai ter que fazer uma nova receitinha. Bom, gente, pra aplicar é muito fácil. Todas as noites, antes de você ir dormir, você lava bem o seu rosto. E com a ajuda de um algodão, você vai estar passando isso na sua pele. E vai dormir. E quando você acordar pela manhã, você vai tirar toda a receitinha. Vai usar o teu protetor solar normalmente, tá bom? Bia, só posso usar à noite? Não, você pode até usar durante o dia. Mas é interessante à noite porque é o momento que tua pele tá lá relaxando. E aí os nutrientes podem ser mais absorvidos pela tua pele. E aí minhas princesas, gostaram da receitinha de hoje? Ó, se tiver qualquer dúvida, vai lá nos comentários e deixa. Tem muita gente perguntando homens. Bia, isso serve pra homem também? Claro, gente, a pele serve pra homem também. Tem muito homem vaidoso aqui no canal. E ó, tem de parabéns, tá? Porque tem coisa melhor do que homem que se cuide. Ó, é valioso. E é isso meus amores. Se inscreve no canal. Não deixa de deixar o meu like que é muito importante pra gente. Beijão amados e amadas. E ó, alegria, meu bem. Dá um sorriso. Eu não tô com vontade de dar um sorriso. Sorria assim mesmo, meu bem. Sabe por quê? Pra espantar aquelas coisas negativas. Aquela energia negativa que aquela sua amiga invejosa deixou. Beijo, amores. Tchau.